Aposentados, pensionistas e demais segurados do INSS terão um tempo maior para renovar a senha ou a chamada prova de vida. O prazo terminaria em 28 de fevereiro, mas foi prorrogado para garantir a comodidade aos cidadãos. Mesmo com o mal estar, Dona Joana já veio hoje ao banco para renovar a senha e comprovar que está viva. Foi uma vizinha que falou comigo que se até dia 28 eu não fizesse, não ia receber. Mas este prazo foi prorrogado pelo INSS para o dia 31 de dezembro. Justamente para garantir que as pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de se recadastrar o façam. O procedimento deve ser feito na própria agência bancária em que o segurado recebe o benefício. E ele só precisa levar um documento com foto, com habilitação, carteira de identidade ou de trabalho. Caso o segurado não tenha condições de ir até o banco por alguma dificuldade de locomoção ou idade avançada, ele pode designar alguém como seu procurador. E este pode ser qualquer pessoa, mas é preciso estar cadastrada no INSS. Ela tem que procurar um cartório, o cartório vai fazer a procuração notarial e com essa procuração notarial e um atestado médico, atestando que a pessoa está incapacitada de se locomover, ela deve procurar uma agência do INSS e fazer o cadastramento dessa procuração na agência do INSS. Uma vez cadastrado no INSS, ele pode procurar a agência bancária e fazer o recadastramento da senha. O recadastramento é um mecanismo de controle do INSS para saber quem ainda está vivo. Nós temos um controle de óbito, que a gente recebe informações de vários cartórios do país, mas tendo mais esse controle, que a própria pessoa fazendo a renovação da senha no banco, é mais uma segurança que o INSS tem de que o benefício está sendo pago regularmente. Dona Ruth chegou animada ao banco para recadastrar a senha e, pelo visto, ainda vai receber o benefício por muito tempo. E fui para provar, né? Dei a minha identidade, o meu cartão e só. Então vai dizer que está bem viva? Com certeza. E pera.